Oi, oi, ô pandinhos! Sejam bem-vindos para mais um vídeo. E hoje, pessoal, nós estamos aqui para reagir aos memes dos inscritos, parte 2, gente, que vocês pediram muito. Então, ela está de volta, gente. E antes do vídeo começar, eu tenho um recado aqui. Se o seu meme não apareceu, gente, não fiquem tristes, é que teve muito meme mesmo. Mas vocês podem mandar na hashtag memesnatachapanda no Instagram e tentar a sorte para aparecer no próximo, gente. Então, sem enrolação, vamos para o primeiro meme. Bom, o primeiro meme aqui é da Soft Natasha. Acho que é isso, né? Panda Coffee acontecendo, né? Momento Panda Coffee ali no vídeo. E o Kaohan... Gente, o Kaohan de vela. Tadinho, gente. Tadinho do Kaohan. Kaohan ali sempre de vela, né? Quem mais? Muito bom, gente. E assista até o final para a gente ver qual vai ser o melhor meme. Próximo aqui é da... A... Aro... 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 Não consegue, né? Aronidoninha. Eu não sei se é assim, gente. Mas, ó, vendo o clipe de 900 mil inscritos da Natasha. Gente, o gato ali olhando para o celular, tipo, todo emocionado, gente. Porque tem uns clipes meus que são bem emocionantes, tem uns que são mais animados. E em falar em clipe, eu não fiz o do 1 milhão até hoje, gente. Vocês me perdoem. Mas eu ainda vou fazer, eu ainda vou fazer. Eu prometo, gente. Eu vou fazer ainda este ano. Nem que eu cheguei a 1 milhão e 500. Eu vou fazer esse clipe. Próximo aqui é da Always Not. Vamos lá. Ver Natasha Panda... Aí chegou um monstro ali, que eu não sei o que é aquilo, né? Aulas online, trabalhos, provas, obrigações. Tudo bom, gente. Quem mais que foge dos trabalhos, aula online, para ver Natasha Panda? Eu sou, com certeza, sou eu com a Júlia, gente. Muito bom. Próximo aqui é do Memes NatCoff. Quando eu mando mensagem para a pessoa errada e clico em apagar para mim? Eu. Não, gente. Isso eu acho que é a pior coisa que pode acontecer no mundo. Já aconteceu de vocês? De vocês mandar uma mensagem errada para alguém? Ou de se arrepender de ter falado alguma coisa? E você clica no apagar para mim, gente. É a pior coisa que existe na vida. Eu juro. Eu já fiz muito isso. Dá vontade de chorar, gente. Próximo aqui é do... Gente, eu falo muito tudo bom. Eu sou buceada em falar tudo bom. É que qualquer coisa combina com tudo bom. Tipo, oi, tudo bom? Não. Oi, tudo bom é normal, né? Mas tipo... Ah, sei lá. Tô aqui no parkour. Tudo bom? Olha a menina ali. Tudo bom? Tudo bom? Tudo bom? Tudo bom? Tudo bom? Antigamente eu ainda falava tudo bom. Mas hoje em dia eu falo tudo bom, gente. Próximo aqui é do... Nath quando entra no server da Júlia. É muito, gente. É muito isso. Eu fico tipo... Uau! Eu consegui. Na verdade, eu fico bem doida, gente. A minha cara ali. Muito bom. Próximo aqui é do... Nath. Olha que chique, gente. Nome chique. Qual elemento que precisamos para respirar? A pessoa botou ali na prova, né? Oxigênio. Ai, por que você colocou no texapando? A cara do gato. Tipo, gato, como é que... Eu escrevi isso mesmo? Eu tô bem, será? Gente, a cara... A cara dele é a cara da professora ali, gente. Ai, eu tô morrendo. Muito bom, muito bom. Próximo aqui é da... My Pride, Nath. Por que você gosta tanto dessa taxa? Eu... Se alongando e... Digita! Eu vou digitar um monte, gente. E vocês são assim mesmo? Esses dias eu vi um UFC... Que tinha uma pessoa que tinha falado mal de mim. Ai, ele foi lá e digitou um textão, gente. Gigante. Que até eu fiquei chocada. Fiquei muito chocada, gente. Mas muito obrigada por sempre me defenderem e tudo mais. E vamos pro próximo. Aqui é da Manu Games TV. Eu gravando... Ah, o vizinho começa a cortar grama. Eu... Gente, isso nunca aconteceu comigo de vizinho cortar grama. Mas é sem... Quem me atrapalha mesmo não é o bolenta. Que vocês já estão careca de saber. Um dia... Pensa quando é dia que tem o carteiro aqui no bairro, gente. Ele fica a tarde inteira latindo, gente. E o som dá de ouvir nos vídeos. Então eu fico tipo... Bolenta, por favorzinho. Para de latir só um pouco. E parece que ele late mais ainda, gente. É meio complicado. Melhora a minha cara ali no print, né? Ai, gente. Só vocês. Estou amando esses memes até agora. Próximo aqui é da Aldo Morango Cookie. Hater. Ah, pandinhos. Como socar alguém pela tela do celular? O sapo pesquisando, gente. Ali no livro. Hum, será que eu vou achar? Muito bom. Melhor é a mulherzinha que eu esqueci do nome dela. Com martelo. Ai, gente. Só vocês mesmo. Próximo aqui é do... Coffee ou da Coffee do Jean. Minha mãe, o que você está fazendo neste computador, né? Essas horas assim que não sai desse computador. A Mônica, no caso, ela. Com eu no computador. A mãe deve ficar, tipo... Meu Deus. O que é que eu criei? O que é que essa menina está vendo? Essa doida aí na tela. Essa doida falando de batata. Ai, gente. Muito bom a cara da Mônica. De quem está vendo. Tipo... Eu estou vendo na teja panda. Ai, gente. Muito bom. Próximo aqui é da Pandia da Nath. Natasha jogando. Ah, eu estou da plena tentando entrar no server. Gente. Muito bom, gente. Amei. Próximo aqui é da Maria Fofa Oficial. Quando eu estou lendo o dicionário da Natasha chega... Não. É. Da Natasha chega na letra T. Tudo bom, tudo bom, tudo bom, tudo... Tudo bom, tudo bom, tudo bom, tudo bom, tudo bom, tudo bom. Gente, eu tenho um dicionário cheio de palavras assim que eu falo aleatórias. É que eu bebendo cada palavra ou palavras que eu falo muito, né? E tudo bom é uma delas. Daria uma página completa mesmo. Próximo aqui é da... K-popera Geon... Geon... Oficial YouTube. Acho que é isso. Eu. Nada me tira do Tower. Eu depois da notificação da Nath. Ah, cara, gente. Muito bom. Ai, ai, gente. Muito bom. Ai, gente. Eu acho que esse aqui é um dos meus memes favoritos de hoje, ó. Que foi feito pelo A.O. Lemon Milk. Acho que é Lemon Milk. Milk Green. Natasha, eu tenho cara de batata. O que eu imagino. O pior é que tem um item no Roblox. Que é muito isso, gente. Que é igualzinho. Mas eu não tenho uma cara de batata, gente. Ai, ai. Próximo aqui é Natasha My Pride. Pride. Vídeo da Nath, eu, a lição ali do lado. Dizendo assim, não vai não. Para de olhar. O que é que tu tá olhando pros vídeos da Nath? Ai, ai, gente. Muito bom, muito bom. A próxima aqui é do Pete Lopes Oficial. Acho que é isso. Você chega no final do The Tower of Hell. Desconecta. Gente. Eu não vou nem falar porque essa história é muito triste pro meu coração. Sério. Melhora a cara do dia ali. Tipo... Estética e Roblox. Nanananti. Meu Deus. Aí vai dizer o nome da Nath. Nanananti. Batata é ruim. Oxe, não é meu filho, não. Gente, é isso aí. Não tem gente que não goste de batata, hein. Vamos lá. Próximo aqui é da Natasha Panda. YouTube linda. Nossa, meu nome deve ser, gente. Daí eu vou lá e digo. Eu não me considero pró no The Tower. Os inscritos. Nheh. Não, gente. Eu não me considero pró, assim. Pró, pró, assim. É o que eu digo. É tipo o Pink Leaf. O Squid. E etc. Eu não sou tão pró assim, não, gente. Ai, ai. A próxima aqui é da Pandinha da Nath. Quando eu vejo que a Nath tá jogando, só que... Só que eu não consegui entrar no server. Ai, gente. É muito triste. Às vezes tá full ou dá alguma coisa. Gente, entendo a tristeza de vocês. Próximo aqui é da... E... Dá o do... E Panda Coffee Forever. Polenta lá. Team Vídeo. Polenta a Natasha. Para de atrapalhar porque você não tem o senso. Essa do senso foi boa, gente. É exatamente isso. Para de atrapalhar. Você não tem o senso. Cole o senso. E, gente. Acho que agora chegamos no meme. No melhor meme de hoje. Que é da Eva... Eva Cup Oficial. Não ame Fanta. Ame Trapa de Fanta. É um engarrafado, gente. De meme. Ai, gente. Melhor meme. Melhor meme. A próxima aqui é da Detal... 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 Sem falar. É isso aí. Tô andando editando vídeo. Vendo a Nath falar coisas aleatórias. Meu Deus. Essa menina é louca. Para quem que eu tô trabalhando? Ai, gente. Tadinho do Plandro, né? A próxima aqui é da Tanasha Forever. Eu não sei se ela já mandou hoje. Mas vamos lá. Alguém. De que religião você é? O Bob Esponja. Natasha Panda, gente. Ai, o meu quadro ali é bem pleno, né? E o Bob Esponja, tipo... Essa é a minha religião. Rainha dos Pandas. Ai, ai, gente. A próxima aqui é do... Do ou da... Amo a Natasha e o Jean. Nath faz uma careta no vídeo. Eu vou tirar print. Gente, vocês não prestem. Vocês não... Olha, eu tô de olho em vocês tirando print das minhas caretas de vídeo. Em breve eu pretendo trazer mais vídeo com o Facebook pra alegria de muitos, né? Mas, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal. Comenta aí qual foi seu meme favorito. E não se esqueça de postar com a hashtag memesnatachapanda no Instagram. E, gente, se você não apareceu, não fica triste que ainda vai ter muito, muito, muito vídeo de memes dos inscritos. Então é isso e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!